Fala meu lindo, minha linda Com essa mensagem, nós chegamos exatamente no meio da série vida Eu quero muito que você fique comigo até o final Elimine distrações, sabe? E abra o teu coração para aquilo que o Senhor vai falar com você É algo importante Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Dá um like Aliás, essa parada do like, vocês viram que tiraram o dislike agora, né? Vocês viram? Não tem mais dislike, agora você é obrigado a gostar mesmo Eu quando gravei o primeiro vídeo, a minha mãe ligou para mim Brava Ela disse, filho Eu acabei de entrar no teu canal E alguém deu um dislike no vídeo Nem sabia ela Da confusão que viria pela frente Mas hoje não tem mais dislike, então Dê like, mesmo que seja por pena Não, brincadeira Compartilha, manda para todo mundo E vamos para a mensagem Você já viu alguém dizer que errar é humano? Quem já ouviu essa frase? Errar é humano Persistir no erro é? Sim Você já ouviu alguém? Você já ouviu, com certeza Eu escuto isso desde quando eu era criança Você já ouviu outro que dizem que está na Bíblia? O caíra do homem Levantar é de Deus Não está na Bíblia Mas tem gente que diz, nossa, com tanta certeza Que até eu fico um pouco com dúvida às vezes Esses dias uma senhora falou Assim como diz na Bíblia Quem não chora não mama Aí o pastor atrás dela falou Irmã, não está na Bíblia Ela falou, mas pastor, podia colocar Não é tão bonitinho? Pois é Tem coisas que a gente cria Tem coisas que a gente diz Tem coisas que a gente atribui a Deus Como se Deus tivesse dito E a gente Tem alguns aprendizados que Parece que nos incentivam muito mais ao erro Do que tentar acertar de verdade E é sobre isso É sobre uma frase Que precisa ser consertada no nosso coração Como por exemplo a expressão Foguete não tem erro Porque agora tem E Deus me fez ver algumas coisas Esses dias agora Que fizeram que toda essa mensagem nascesse O texto bíblico é Josué capítulo 24 Versículo de número 15 Eu já preguei essa mensagem em outros contextos Mas hoje será diferente Josué capítulo de número 24 Versículo de número 15 Diz o seguinte a palavra E se vos parece mal Servir ao Senhor Escolham Quem vocês irão servir Se aos deuses dos vossos pais Os quais ficaram do outro lado do rio Ou aos deuses dos amorreus Em cuja terra habitais Eu porém Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Todo mundo já leu esse texto Pelo menos alguma vez na vida E é Uma história fantástica A história do êxodo Que termina em Josué e Caleb Levando esse povo A terra prometida Mas a história Ela é muito mais longa Ela começa Em Moisés O povo está preso Está cativo no Egito Deus levanta um garotinho Que é colocado Num cesto de junco Vai ser criado no palácio Ele cresce no palácio E se torna uma voz Do povo de Deus Dentro do palácio Então Deus ativa ele Ele fala com o faraó O faraó libera Mas não libera E todas as vezes Que o faraó não liberou Viveu uma praga Todo o Egito Foram dez Durante dez vezes Até que chega uma hora Que o povo é liberado E vai viver o deserto Passageiro Em direção a terra prometida Porém nunca chegou Na terra prometida Porque era mal Era coração dividido Pecava contra Deus Ora adorava Baal Outra hora Ao Deus de Israel Não respeitava as ordens Era deimoso Reclamão Era meio eu e você Nunca chegaram Nunca entraram Mas então Deus libera uma sentença E quem entra É os filhos E os filhos Que entraram na terra prometida Após a geração dos pais Todos irem embora Morrerem São os que ouvem Essa palavra Escolham A quem vocês vão servir É o resumo É o resumo Que consubstancia A partida Dessa história A reflexão Dessa mensagem A frase Aprender com o erro Eu estou Eu estou vendo Eu estou vendo um documentário Maluco E ele não investiu Normalmente países brigam De repente tem um De repente tem uma pessoa Todo mundo riu dele Ninguém acreditou E ele fez a primeira vez Um projeto chamado Falcon 1 E o Falcon 1 Não deu certo E milhões de dólares Foram jogados no ralo E então Ele não aprendendo Com a primeira vez Foi lá e fez de novo E deu errado E aí a gente está dizendo Está vendo Aprendendo correu Não aprendeu nada Porque o foguete explodiu de novo E aí ele Não contente Pela terceira vez Conseguiu Explodir mais um foguete Está rindo que André O foguete não era teu Traz foguete André E todo mundo dizia Que absurdo Aí alguém diz Não estou aprendendo Com o erro E ele estava aprendendo Com o erro Eu concordo Mas entenda que Foi um erro Atrás do outro Aperfeiçoou uma coisa Erra outra Entende Tem coisas que Quando você É pioneiro Você vai ter que assumir O risco do erro Mas tem coisas Que você não é pioneiro Em fazer Então não tem por que errar Então irmão Errar é burrice Desde o início Quando alguém já errou Antes de você Pegou irmão Não tem essa parada De errar é humano não Errar é burrice Quando alguém já errou Na tua frente Aquilo que você está errando Pela primeira vez Sabe o que eu acho interessante Ele fez de novo Não sai do vídeo ainda Porque eu sei que dá um pouco De irritação Quando alguém fala a verdade Ele anda nos nossos olhos Porque tem um problema A gente tem um pouco De dificuldade com o confronto Não Você pode errar Porque está tudo certo Você é um anjo de luz Ficou no vídeo Então eu vou continuar Às vezes é necessário Ser provocativo Para Entrar em áreas Da nossa Cabecinha Que não dá para entrar De maneira soft Tem que entrar Com os dois pés Porque senão A gente vai viver A vida inteira Dizendo Errar é humano Está tudo certo Errar é humano É humano Claro que é A gente é carnal Está tudo certo Mas tem coisas Que não dá Para fazer de novo Se a gente já viu Acontecer antes Na nossa frente Quer ver? Aí o Elon Musk Fez de novo Um foguete Explodiu E quando foi A quarta vez Era assim Ou funciona Ou fale E todo mundo Disse Não faz Cara Você vai quebrar Não só a SpaceX Mas vai quebrar a Tesla E ele Dividiu a fortuna Entre duas filhas Apostou a metade Na SpaceX E pela primeira vez Na história Um foguete Deu ré Um foguete pousou E no dia seguinte Bilhões de dólares Americanos Entraram na conta dele Porque agora Ele coordena Em parceria Com o governo americano A corrida espacial Incrível Não dá para a glória A Deus Porque Alguém Glória a Deus Mas tudo bem É maneiro Eu fiquei muito feliz Falei Caraca Que top Então quer dizer Que talvez um dia Nós damos um rolê em Marte Mas sabe o que é engraçado Quando o documentário avança Os concorrentes Do Elon Musk Aparecem Todo mundo que estava Todo mundo que estava para baixo Na corrida Do dia para a noite Nivelou Porque agora Todo mundo sabe Como faz Exatamente Agora Todo mundo sabe Exatamente Como é Como fazer E o que não fazer Mas quem investiu Os bilhões Foi ele Ok O mérito é dele Mas agora está Todo mundo igual Sabe por quê? Porque alguém veio na frente E errou primeiro Ô lindo Deixa eu te falar uma coisa Aprender com os nossos erros É maneiro Agora Aprender com o erro do outro É inteligente demais Quando você não precisa Tropeçar na mesma pedra Que alguém na sua frente Tropeçou Aonde você olha E diz aqui Eu não vou cair Bebê Sabe o que é isso? Se alguém veio antes de você E divorciou por conta do adultério Não case para trair a sua esposa Não reproduza o erro Que te fez chorar Isso é olhar para quem errou E dizer Isso eu não vou fazer Ou seja É melhor Aprender com o erro dos outros Do que com o nosso Porque no final Cicatrizes revelam a dor Mas elas não precisam estar na gente Inteligência Observação Olhe Analise Se alguém fez e deu errado Por que deu errado? Entende que tem coisa na vida Que a gente reproduz Sem saber por que reproduzimos A Bíblia vai dizer que Josué e Caleb Estão enfrentando um problema grave O problema é Porque os filhos dos pais Que ficaram na lei do rio São exatamente igual Os pais que ficaram na lei do rio Ou seja Eles viram Que aquele modelo Os prendeu no deserto E mesmo assim Estão reproduzindo o modelo Que prenderam no deserto Os seus pais Irmão Você não precisa errar de novo Onde alguém na sua frente Tropeçou e caiu É só você desviar Entende? Você não precisa ser igual Quem te feriu Você já viu Que isso está errado Faz diferente Muda a rota E acabou Olha Eu tenho 32 anos A gente está casado Há 10 11 12 Tem que aprender Com o erro Quando você for falar Isso em público Pense bem Coloca na calculadora Vê a data de partida Para não tomar um carão Até perdi O fio da miada Essa mulher Irmão Ela rouba O meu olhar Aprenda com os acertos Entendeu? Aqui Quando eu Conheci a Paula A Paula foi Minha primeira namorada É a primeira Eu casei Com a minha primeira namorada Irmão Acertei na loteria Deus me deu Top Linda Cara de rica Ela tem cara de rica Irmão Na época Quando eu conheci ela Eu falei Nossa É rico Era mais pobre que eu Mas Está tudo bem Na verdade Não é doido Irmão Juntava um Não dava nada Só confusão Mas sabe que interessante Quando eu conheci ela Eu tinha 16 anos Eu era estagiário do banco Você sabe o que é um estagiário Não é? É um estagiário Eu usava um colete Um sofredor Amém Eu usava um colete Aquele colete escrito Eu posso te ajudar Eu sempre tive o sonho De escrever Eu preciso de ajuda Porque eu Eu era estagiário Né? E um dia Eu estou na cozinha do banco Que a gente trabalhava E eu comecei a falar Porque quem está apaixonado Fica falante Bucudo Fala para todo mundo Eu falei Eu conheci a mulher da minha vida Tinha 16 anos Falei para minha mãe Isso também Falei Mãe O dia que eu conheci a Paula Eu cheguei em casa Eu nem tinha nem falado com ela Falei para minha mãe Mãe Eu conheci a mulher Que eu vou casar hoje Minha mãe quase morreu do coração Filho maravilhoso igual eu Ela pensou Vou perder esse garoto Lindo Bom, é isso Eu estou na cozinha do banco Que eu trabalhava Dizendo Olha, eu vou casar Eu conheci a mulher da minha vida E tal Aí uma pessoa olha para mim Falei assim O quê? Você é casar? Você é louco da cabeça E ele era funcionário E eu estagiário Está entendendo? Funcionário Estagiário Manda Obedece Está certo Sempre errado Então ele falou para mim Você é maluco Você vai destruir a tua vida E eu estou assim Ele começou a pesar Eu irmão Você vai destruir a tua vida A mulher só quer uma coisa Dinheiro Ele não sei o quê E foi pesando Todo mundo com ele Está certo Aleluia E eu Porque entende Havia um desnível hierárquico Muito grande E ele foi falando Foi falando Foi falando Irmão Quando ele falou tudo O que ele tinha que falar Eu juntei toda a coragem De estagiário Que eu tinha Que era quase nada E falei para ele assim Você é casado? E ele falou Não Você não é? Ele falou Não Eu divorciei Irmão Sabe a Dragon Ball Z? Tem umas referências Péssimas Quem é Super saiadinho? Não Você não vai saber Deixa para lá Irmão Eu fiquei assim Corajoso do nada Olhei para ele E falei assim Meu lindo Se você é divorciado O teu conselho Não me serve Todo mundo fez Todo mundo fez assim E eu também Mas como eu já tinha dado O primeiro tiro Irmão Terminei Falei assim Se eu quiser saber Sobre casamento Eu vou perguntar Para quem deu certo Não para quem deu errado No final do dia Assinei umas folhas Mas meti o louco Entrei na história Da caixa econômica Ai meu Deus Por que que eu fiz isso? Mas eu A gente vê o erro E quando menos percebe A gente erra igual Parece que é uma parada Meio que simbiótica Quando a gente vê Grudou em nós E a gente está fazendo igual O pai divorciou Porque era um adulto E ai o garoto casa E ele Não pode ver Um rabo de saia Rapaz Você viu Onde está o teu pai Toma vergonha na cara Minha linda Você viu Que a tua mãe Era narcisista Tratava mal As pessoas Era invejosa Você viu O que ela está Vivendo até agora Não vive igual Minha linda Não reproduza Ei não reproduza Desonestidade Não reproduza Traumas Não reproduza Dores Não reproduza Conflitos Não viva De maneira cíclica Aquilo que já deu errado Na vida de alguém Na tua vez Não precisa dar errado Na sua chance No teu tempo Você não precisa Reproduzir aquilo Que te feriu Meu lindo Na tua hora Na forma de falar Não fala do jeito Que alguém falou E te machucou Seja diferente Porque melhor do que errar É aprender com o erro De alguém Entenda Que se o erro De alguém For o teu professor Você é livre Para acertar Agora se for o teu algoz Você vai fazer igual Então lindo Deixa pra trás Olha e coloque Como um modelo Do que não fazer Como não se relacionar Como não tratar as pessoas Como não administrar uma empresa Como não fazer Porque no fim da vida A gente terá dois tipos de lições As que tem cicatriz E aquelas que evitaram cicatriz É isso Vamos olhar pra nós E vamos dizer Essa cicatriz Foi quando eu fiz Tal coisa Mas você vai olhar Pra um braço limpo E vai dizer Por que tá limpo? Ah, esse é porque Eu evitei O que você quer? Marcas De erros Ou ausência Por sabedoria Em evitar a repetição De alguma coisa Que deu errado Maravilhoso é Josué Olhando pro povo Dizendo Escolham Escolham É vocês que mandam Lindos Vocês vão casar Vão ter vida pra frente São tudo jovens aqui Eu tô olhando vocês Com exceção de algumas pessoas Estão mais velhinhas Aí tá cheio de gente jovem Escolham O que vocês querem Ah, eu já errei Então olha pra cicatriz E não deixa fazer uma cicatriz Em cima no mesmo erro Bola pra frente Pede perdão Arruma a casa E vai pra cima Agora Não errou Não tente errar Não brinque com fogo Não mexa Não se coloque em perigo Não se envolva em risco E aí lindo Você se defende A curto, médio e longo prazo Tem gente que ignora Os pontos fracos A sabedoria A sabedoria Diz o contrário Olhe pros seus pontos fracos E coloque luz em cima É simples demais Eu Sou casado Top E eu tiro foto Com mulher Todo dia De mulher vem Tirar foto Homem também Tudo normal Vida normal Mas sabe de uma coisa Eu descobri que Dar foto Pra um segundo momento Tá em uma palavra É tão simples Fazer algo errado Na vida Linda Minha esposa recebeu Uma mensagem Essa semana Dizendo que eu dei Um abraço demorado E uma mulher É verdade Vida Veio como um presente Veio como um presente A pessoa me deu Um abraço demorado E dá tudo bem Eu entendo A ingenuidade da pessoa Mas entende Que o que pra ela Foi cura Não sei como Não me lembro Como e quando aconteceu Eu digo pra minha esposa Algumas pessoas me abraçam E eu Fico assim Socorro Eu não estou fazendo nada Socorro Mas eu entendo Às vezes que tem uma dor ali Tá tudo bem Mas entende Que se aqui Tiver com problema Qualquer coisa Tá a um passo De um grande erro De destruir uma vida E uma família inteira Eu só quero que você compreenda Que Na nossa vida É muito fácil Perder rápido Tudo aquilo Que conquistamos Ao longo prazo Basta a gente Não observar O que o erro De alguém Já cometeu Causou na sua história Olha pra sua história Olha pra sua volta Quando você for cometer Qualquer coisa Agir de qualquer maneira Observe As consequências Que alguém já teve Por aquilo que você quer fazer É tão simples Observa Alguém te mandou Uma mensagem No inbox do Instagram Dá uma pausadinha Assim Lembra Das histórias recentes De quem começou Com brincadeirinha Na internet Onde parou O casamento E como Observe Lembra da historinha Que eu falei Na mensagem anterior Um dia Eu quero Tabelinho Com a minha esposa E dá um tapa Sabia que isso pode acabar? Basta eu tomar Uma decisão errada agora E nunca isso vai chegar A acontecer na frente Com ela é a mesma coisa É só observar Causa e efeito E o erro E o erro Não precisa estar na gente Basta a gente olhar O histórico De tudo que já aconteceu Na história Por isso que a Bíblia É um manual Um manual Do que fazer E do que não Fazer Está aqui Está na palavra Você não precisa Viver de maneira cíclica O que fez O que fez alguém fracassar Josué termina Eu E a minha casa Serviremos Ao Senhor Repita comigo Diga eu E a minha casa Serviremos Ao Senhor Diga eu não Vou ser a cópia Daquilo que fracassou Pelo contrário Tem um padrão Um modelo perfeito E o nome é Jesus Senhor Jesus Obrigado Pai Porque o Senhor Nos Abre a visão O Senhor Nos faz enxergar Aquilo que Não conseguimos Nos dá sabedoria Para olhar Aonde os nossos pés Não podem vacilar Tem coisas Que são novas Senhor Mas tem coisas Que são antigas E que é só A gente olhar Um pouquinho Para a história recente Que a gente não Vai fazer igual Jesus Eu não quero O casamento Que acabe Eu não quero Finanças que quebrem Eu não quero Emoções falidas Eu não quero Coração duro Não Jesus Eu não quero Diga para o Senhor Eu não quero Eu não quero Ter que errar Jesus Eu não quero Senhor Tira de mim isso Senhor me faz ver Enxergar e mudar De vida Eu quero Eu não quero Reproduzir Senhor Aquilo que já fez Alguém ir embora E perder Muita coisa Deus em nome De Jesus Pai Eu reconheço O Senhor Como meu salvador Eu não quero Viver longe Da tua presença Diga Diga Eu não quero Jesus Eu quero Ser teu Eu quero Entregar a minha Vida Senhor Se quem veio Antes não Fez Se quem veio Antes não Te conheceu Jesus Eu quero Te conhecer Eu quero Viver Completamente Eu quero Obrigado.